Gente, hoje eu suei até a ponta da língua, aqui ó, aqui ó, suei até o pé da língua, ó Pode ver o suar da língua, por quê? Tô cavando aqui, ó, lá eu já aterrei, essa água, dos lados do mundo, lá onde o Júlio perdeu as botas, né, aí eu trouxe aqui, aí tô cavando, tô terminando de cavar aqui, ó, pra colocar esses tubos aqui, né, é, colocando esses tubos aqui, pra colocar água, pra tocar minha turbina, eu fiz parceria com o pessoal lá de São Paulo, São Paulo, ele fez uma turbina pra mim, pra me divulgar ele no meu canal, né, ah, meu velho, ah, compra turbina, compra turbina, compra painel solar, compra turbina painel solar, então, aqui ó, então, vai ser instalado, aqui era uma roda d'água, tá aqui, mas daqui uns 200 anos, vou fazer a roda d'água ainda, aqui ó, né, essa aguavinha aqui, vai tuxar aqui, ó, vai tuxar aqui, ó, aqui eu vou rodar pra tocar isso aqui, tocar a minha argonha, aqui ó, ao tocar aqui, que vai acontecer, a turbina vai ser colocada aqui, dentro aqui, ó, né, vai ser todo cadeadinho, bonitinho, né, por causa do barulho, isso faz um barulho da louca, né, então, suei até a ponta da língua cavando isso aqui, ó, que eu sujo demais, ah, meu velho, você sujo demais, sim, eu sujo demais, né, ah, meu velho, você sujo demais, que, olha lá, onde vai ser, olha lá, aonde vai ser, olha lá, ah, vai ser tal, fica assim aqui, tá errado aqui, ó, tá errado aqui, tá errado aqui, car Greg?